E salve, amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Engatinhando na Guitarra Aquele projeto que o cara pega na minha mão e sai correndo pelado no... E... não, não sai correndo pelado Pessoal, pela primeira vez nós teremos uma aula um pouco mais teórica Mas não sai daí do vídeo, porque você vai achar interessantíssimo o que eu vou falar E vai servir muito... fica aí, você vai entender Vai ser um lance muito louco o bagulho aqui do coisa, mano A dúvida foi enviada pelo inscrito André Augusto E ele falou, caramba, hoje acordei com uma dúvida cruel Alguém me explica como é o campo harmônico de ré sustenido Então vamos responder para o André Augusto como que é o campo harmônico de ré sustenido Mas antes, não se esqueçam do like, de se inscrever no canal O canal tá crescendo muito legal e eu conto com a ajuda de vocês Para que a gente possa chegar em 2 milhões e meio de inscritos Nunca vai chegar Bom, vamos lá, pessoal Campo harmônico de ré sustenido não existe Por isso que o nosso querido amigo inscrito Não estava conseguindo entender o campo harmônico de ré sustenido Na verdade, os únicos campos harmônicos sustenidos que existem na música É o fá e o dó Acabou, não tem mais campos harmônicos sustenidos E isso acontece por quê? A gente tem uma ordem de campos harmônicos da qual vai se somando um sustenido para cada campo Então olha que legal isso Eu tenho aqui a nota dó Eu vou usar esse dó como ponto de partida para mim Pois no campo harmônico de dó A quantidade de sustenidos ou bemóis é zero Então eu tenho aqui o dó como zero Ok? O quinto grau desse cara é o sol Como que eu sei disso? Dó, ré, mi, fá, sol Ó, cinco, sol Ou uma localização prática na guitarra O quinto grau está sempre em cima Ou é o power chorus, né? Ou seja, power chord Então aqui vai estar o quinto grau de sol Pensando em dó Aqui está o quinto grau de dó E assim sucessivamente Então vamos lá Dó é zero O quinto grau de dó é o sol Esse campo harmônico, o campo harmônico de sol Terá um sustenido Quem é o quinto grau de sol? É o ré O campo harmônico de ré terá dois sustenidos Quem é o quinto grau de ré? É o lá Esse aqui terá três sustenidos Quinto grau dele que é o mi, quatro Quinto grau do mi Que é o si, cinco sustenidos Quinto grau do si Que é o fá sustenido Seis sustenidos Quinto grau de fá sustenido Que é o dó sustenido Sete sustenidos E acabou Todo mundo é sustenido no campo de dó sustenido Ou seja, o campo harmônico de sol De dó sustenido É dó sustenido, ré sustenido, mi sustenido Fá sustenido, sol sustenido Lá sustenido, si sustenido, dó sustenido Por mais que doeu o ouvido da maioria de vocês Quando eu falei mi sustenido e si sustenido Sim, nós somos obrigados a falar Mi sustenido e si sustenido Pois em campos harmônicos Não se repete nota Então eu não posso ter fá e fá sustenido no mesmo campo Por isso que eu sou obrigado ao invés de colocar fá Colocar um mi sustenido Por mais que doa Você queira me matar e falar Nossa, eu quero Toma que chameca chuga Toma que chameca chuga Toma que chameca chameca Então a gente é obrigado a colocar sim Então o ciclo de quinta Nos dá a ordem exata Da quantidade de sustenidos Que a gente tem em cada campo harmônico Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E o campo de dó sustenido já tem sete Já tem todo mundo Não tem como ter mais do que isso Então a partir daí Nós vamos ter os campos harmônicos bemóis Então por que não existe o campo harmônico de ré sustenido? Porque o correto é o campo harmônico de mi bemol Que é inarmônico de ré sustenido Eu gosto de falar inarmônico Soa chique E inarmônico na verdade quer dizer A mesma bosta Ou seja, é chique e é a mesma bosta Então nós vamos ter aí o campo de mi bemol Então todos os outros campos Com exceção do fá e do dó sustenidos São todos bemóis Não existe outro tom sustenido Se você viu em algum lugar o tom de lá sustenido Está errado O correto é si bemol E isso eu estou falando de tom Tonalidade Que se inicia por ele Eu posso ter sim Esses sustenidos Dentro de um campo harmônico Agora que se inicia O cara tendo essa referência de tonalidade Isso é errado Ok? Então só para complementar esse assunto Eu falei para vocês Da quantidade de sustenidos Que nós temos Dentro de cada campo harmônico Que é Zero Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quem são esses sustenidos Tem sete sustenidos Tem cinco Quem são esses caras? Então vamos lá O campo de dó tem zero O quinto grau dele é o sol Tem um sustenido No campo harmônico de sol Se eu seguir aquela estruturinha do campo harmônico Que é tom tom meio Tom 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 meio Então eu vou fazer aqui Que é sol Tom tom meio Tom 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 meio Esse cara é um fá sustenido Então teve um sustenido Que é o fá sustenido Beleza? Vamos pegar o fá sustenido aqui Como referência Eu tenho esse fá sustenido E agora eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz para localizar Quantos tinham E agora eu vou fazer para localizar Quem são Que vai ser sempre esse desenho Então olha que legal Campo de Quem tem três sustenidos? Bom, aqui é zero Aqui é um Aqui é dois Aqui é três O lá tem três sustenidos Quem são esses três? Aí eu começo pelo fá sustenido Então fá sustenido Dó sustenido E sol sustenido Esses são os três sustenidos Do campo de lá Nossa senhora Agora o cara mitou Aí vem aquele óculosinho voando Come back on board E toca a musiquinha Galera Como eu sei que vocês piraram nesse vídeo Não se esqueçam do like E de compartilhar esse vídeo com todo mundo Manda no grupo de whatsapp de todo mundo Vocês não estão fazendo isso E obviamente Se inscrevam no canal Porque essa dica vale milhões de inscritos Gente Muito obrigado pelo carinho Esse é o projeto Engatinhando na guitarra Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários Que eu vou estar lendo todos os comentários E quem sabe o seu comentário Não é o título aí Do nosso próximo vídeo Muito obrigado Fique com Deus E até a próxima!